Estamos aqui na Dias e Produções e Eventos, a Ivete está aqui do meu lado e hoje, como nós estamos nos preparando para as celebrações de Páscoa, a Ivete preparou uma mesa aqui para a gente, uma mesa pascual, né Ivete? Isso, exatamente, a pessoa tem opções para escolher aqui na Dias e Produções uma mesa para fazer no dia da Páscoa. Que legal! E lembrando que mesmo para uma cerimônia, uma festa mais íntima, familiar, a gente pode escolher peças muito bonitas, peças de pedrarias, de cristais, arranjos de mesa, as toalhas, guardanapos, tudo isso a gente encontra aqui, né Ivete? Para grandes e pequenos eventos. Isso, desde um evento mais íntimo como para um evento maior, de proporção maior. Legal! Então tá, Ivete, deixa o endereço do Face aqui para as pessoas já olharem as peças, escolherem ou fazerem uma visita aqui na Herman Russo. Isso, é só olhar na Dias Produções, no Face, né? E lá nós temos uma variedade de fotos das peças que poderão ser alocadas. Então fica a sugestão de uma ceia, de uma mesa pascual, né? Com peças super bonitas e lembrando que aqui na Dias também você pode fazer toda a sua alocução de também de áudio. E isso, nós temos a parte de sonorização de áudio e vídeo, né? Televisores para locação, para eventos, enfim, uma variedade de peças. Obrigada, Ivete! De nada!